MAURICIÃO A nossa mesa nas prévias O wheelchair acontece como no ar, nas prévias e no auditório O que é o wheelchair? Atualiza nós, por favor É a categoria cadeira de rodas Cadeirante Os caras têm lá algumas diretrizes que eles têm que seguir para entrar na categoria E ela é realizada prévias e finais, ela é direto Não é que nem a Classic ontem que foi prévias à tarde e finais à noite Ela é direto Esse daí é o pai da categoria Esse ajuda muito os atletas Esse cara é gente boa, cara Ele ajuda muito os atletas Dá apoio para quem tem dificuldades em situações Legal É uma rede de suporte muito legal E aí a gente estava no backstage com a nossa bancadinha E depois a gente podia ver todo mundo se aquecendo A gente podia trocar uma ideia com os caras ali um pouco Então é uma galera que trampa para caramba Que se dedica para caramba também Alto astral os caras E tem algumas coisas interessantes, cara Como por exemplo, a altura do encosto da cadeira de rodas A altura do encosto Depende O apoio da lombar ali você fala Exatamente Do tipo da lesão Depende do tipo da lesão Então vão ter atletas Que eles vão ter o encosto mais alto E outros mais baixo Isso vai indicar a altura da lesão E até vai indicar o que o árbitro pode julgar ou não Porque às vezes o cara tem uma lesão que é mais alta E ele não vai ter uma ativação ideal de abdominais, por exemplo Caraca Caraca Para poder ter essa consciência e ter uma comparação justa, vamos dizer assim É muito mais delicado então o julgamento É Caraca, que animal, meu E aí a gente vai ver o Gorila Albino Eu tive, puta O enorme prazer em receber ele lá no podcast da Ironberg Conheci a história dele E caraca, que história braba, né mano Então só do cara Tá fazendo o que ele tá fazendo hoje Puta, já é um tapa na cara de muita gente Gigante assim, né Que legal Adão, o que você tem pra falar dessa categoria aí, mano? O que você manja dela? Cara, em que ponto de vista O que você quiser trazer, irmão Cara, eu acho que ela é bem legal Porque tira aquela questão Vamos falar bem a verdade, né Preconceituosa que muita gente tem De que se a pessoa tem um Um tipo de limitação Por lesão Traumatismo Ou algo do tipo Que ele não vai conseguir fazer atividade física Né Que é uma coisa que já vem sendo quebrada Há muito tempo Pelas Paralimpíadas Né E Que trouxe também Que é possível o cara ter desenvolvimento muscular Ter Um Olha o menino Olha o menino Depois a gente conversa Não, pode concluir Não, pode concluir Os caras estão entrando lá ainda Não estão entrando, é É Mas Ele Ela prova que É possível sim Você atingir alto grau De desenvolvimento muscular Dos grupos que você pode treinar Legal Então acabou Ninguém espera Ninguém espera, né Que numa situação como essa, né O cara vai Nossa Chegar com Desenvolvimento muscular Muito, muito, muito superior Do que a gente vê em Né Nas categorias Como é que a gente fala mesmo As categorias gerais Vamos dizer assim, né Sim Mas olha como é que a gente pega O próprio Gorila Albino mesmo Ele tem um Um frame, cara Que bate muito o cara De Eu ia falar exatamente Bate Então, olha só Ele tá ali na primeira O Gorila Sim Bem na esquerda de vocês Nosso brasileiro O segundo é o Harold Kelly Super Muito bom Campeão É o meu preferido É o favorito, né Ele é multicampeão do Olympia Ele não ganha Cinco, seis vezes do Olympia Cinco, seis vezes do Arnold Classic Ele não Ele perdeu o Olympia O segundo Logo depois do Gorila Ele ficou em Segundo No Olympia No ano passado O Gorila ficou em terceiro O vencedor do Olympia Não tá aí O terceiro ali Logo na sequência É o Andrew também Que é um cara Bem com a categoria E os outros Eles são caras Menos conhecidos Então a briga Maior pra gente acompanhar São entre os três primeiros Da esquerda pra direita Sendo o Gorila E olha Vamos ver agora A altura dos Olha como varia Olha o penúltimo lá Como nem encosto tem Nem encosto ele tem O Gorila não tava tão bem condicionado No último Olympia Faltava realmente Essa pose Era o ponto fraco dele Continua ainda sendo O Harold Kelly Tem uma vantagem Ele ainda é o segundo Tanto em questão de largura Quanto espessura Quanto em detalhes Nas poses De lado e de frente O Gorila Cara é muito estético Cara desculpa a pergunta Alguém sabe Se ontem aquela queda Prejudicou ele Foi de boa Foi de boa Foi de boa Ele só desculpa Caiu no carpete E tava tudo bem Agora já estão trocando Já tá sendo confronto Cara Agora eles vão colocar Os caras no centro Chama o Gorila pra lá também Chama aí Deixa eu chamar Gente quanto mais pro centro Chama o atleta Melhor Teoricamente melhor E aí é um ponto de preocupação Porque eles colocaram O Andriuli ali no centro O Harold Kelly logo Do lado Então ó São São sete atletas Então é o número ímpar Tem um cara no centro Que é o Gabriel E o Andriuli E o Harold Kelly Que é o super campeão Tá logo à esquerda dele E o nosso Gorila Tá ali mais pro canto Então Pra gente não é tão legal Mas o Gorila de frente O condicionamento dele de frente É muito bom Não Ele é muito bom de frente Mas nesse momento O que a arbitragem dá De impressão pra gente Que o Gorila tá brigando aí Entre quarto e quinto lugar Sim Fora do top 3 Infelizmente Agora vão pedir a pose de lado Vai Gorila Mas o Gorila Pra mim O pose de lado dele É bem agressivo também Pra mim ele cabia Nesse top 3 Ele cabe Nesse top 3 O cara que tá do lado Isso aqui Não faz sentido nenhum Eu acho que ainda vai ter Um braço de cabelo comprido Pra mim não Eu acho que é top 3 fácil Talvez nas costas Ah é As costas dele Ah não Mas é melhor do que a do outro Rapaz Por isso que eu perguntei Sobre ontem É Mas até o que a gente O Léo falou que tava tudo bem Gente ontem Ele tava fazendo ali Algumas poses Pra filme Foto Enfim E ele caiu Tá? Da cadeira Então é disso que a gente tá falando É que o samurai Ele tá bem condicionado Apesar de parecer Você tá com uma ginecomastiazinha É Mas ele tá Bem seco Mas de frente a ele Agora eu tomo um sacode Toma Toma Não tá tão seco assim não Não achei não É De lado parece O gorila de frente O gorila de frente Tá bem melhor Ele é o Antony Cadraoui Da Suécia Trocou Ah não O que? Opa Peraí Não tô entendendo Eu não tô conseguindo entender Desse critério Agora bagunçou Agora A gente não sabe porra nenhuma Cara Mas Peraí A gente tava querendo tirar o cara O cara foi pro leio Peraí Peraí Agora trocou Aê Caraca Bora Eu acho que estão decidindo É terceiro e quarto É Agora estão brigando Pra terceiro e quarto Acho que Primeiro e segundo Já fechou Já definiu Terceiro e quarto Boa Fredão É porque o Harry Carey é difícil Ele tá bem volumoso Ele é o primeiro Ele é o primeiro Terceiro e quarto Estão discutindo Terceiro e quarto Vamos lá Gorilão Gorilão pra vocês É o terceiro Da esquerda pra direita O número um ali É um ou sete? É um É um É um É um É um É um Esse um e sete deles Tá muito parecido Agora tá vendo Essa pose dele é sensacional É avaliação Muito boa pose Estão pedindo outro Confronto agora Porque De acordo com o que a gente imagina Aqui ele tá brigando Por terceiro e quarto Com o sueco Isso aí E é interessante Falar pro pessoal Que não sabe O sueco na verdade Não é o brasileiro Porque você fala Quem tá olhando Ele dizendo que o sueco É o gorila O branquelo É exato O branquelo é que é o brasileiro Nova mudança Não Ó É o gatinho Esse peitoral dele Pra mim tá muito melhor Do que o do sueco O duplo bicho tá melhor O peitoral tá melhor Agora é a briga Mas aí as costas Ele não tá tão condicionado As costas do sueco Tá mais bonita Apesar que nós tivemos Um pinheirinho ali aparecendo Mas ó Ele traz um pouco mais De condicionamento Apesar de bem menos volume Comparar laranjas Com maçãs Aí nesse caso É Eu saberia resolver Com abacaxis Né Como puxado Que boa Olha lá É Ele não tá conseguindo Armar essa expansão Muito bem Tá um pouco travado Tá um pouco travado Mas você sabe Que eu acho Ele tá até tentando Puxar Eu acho que eles viram Algum comentário Não sei se foi o Renato Que chegou a comentar Que viu ele posando Falar Ah essa expansão Precisa melhorar Não sei se tentaram ajustar E na hora de tentar ajustar E mudou a maneira de fazer Tá Mas não sei Tô aqui Pode Posso Olha É um confronto apertado É um confronto apertado Ele de frente Ele atropela Mas o outro As costas do havaiano Havaiano né É sueco Havaiano Porque eu olho pro cara E vejo o havaiano É verdade As costas dele São muito boas Mas o Gorila deixou a porta aberta Infelizmente Pela questão de condicionamento Chegasse ele mais condicionado Pouquinho Ele poderia estar brigando Por top Primeiro Difícil Top 2, 3 Top 2, 3 Top 2, 3 Eu acho que ainda tá Olha a frente Ele de frente é muito bom É Aí vamos ver qual é o gosto Vamos pro fator humano Qual é o gosto do árbitro Mas podiam jogar ele pro meio agora Eu acho que é pro meio agora A briga tá aí Tipo top 2, 3 e 4 Isso Que são esses 3 do meio aí Isso Chaim, você tá trazendo Essa questão do condicionamento De ele estar mais definido lá Isso Uma questão que eu tenho Como é que esses caras Eles fazem Pro cardio em si Eu sei que existem Algumas máquinas Pra isso Não sei se eles têm acesso Mas enfim Como é que é isso Até você Que prepara a galera E tal Como é que é isso Cara Pelo menos assim O pessoal que eu já trabalhei Que tinha Era PCD A gente trabalhava cardio Se fosse possível Aí tinha o treinador Que Como é que fala Adaptava algumas coisas Quem tinha acesso A outras máquinas Tem a bike invertida E Se fosse possível Fazer estático Corda náutica Mas é Mas você já viu Que tem aquela cadeira de roda Que o cara vai na rua É um cardio É uma cadeira que o cara Fica quase deitado E vai rodando E vai embora na rua A bike né Exato Olha lá Agora é a rotina individual O tronco dele é muito bom Cara O braço dele É assustador O desenho da musculatura É muito legal E ele está até Apertando um pouco Durante as pernas Ele está bem seco Ele está bem seco sim Mas Na maior parte dos casos É mais dieta Que acaba Sendo o grande diferencial Para essa questão Do condicionamento Olha o braço dele É muito bom E suplementos Especiais Suplementos especiais Boa Supplementos especiais Eu gostei desse termo Foi isso que aconteceu Agora que deu ontem Ele não Foi puxar Ele não freou A cadeira Ah Tá Quer ver Na hora que ele voltar Para virar Aí Destravou Caraca Foi isso então Ele esqueceu ali De travar E aí E aí a roda Mas o ombro dele É surreal O peitoral O único ponto Relativamente fraco dele É o recorte nas costas É o único O resto acabou E aí que ele está perdendo Para o E ele tem uma tendência Cara Eu vi isso no Olimpia Eu posso falar Que eu vi de perto Ele tem uma tendência A segurar um pouco De líquido realmente Nas costas Mas o desenho muscular dele é bizarro O frame dele é muito bonito Eu acho o frame dele muito bonito Muito mesmo Conjunto upper dele Eu acho muito bom Proporcionar o ombro Peito Braço Entendeu Peito bem cheio Peito bem cheio Exato Cintura muito boa Você pega vários deles ali Cara Que são maiores Mais volumosos E a cintura é muito feia também Você vê nos outros Menorzinhos Que são mais mirradinhos A cintura é mais fina Ok Ele consegue um balanço Muito legal Que é o que é muito difícil O cara ter uma cintura pequena E conseguir colocar Um volume muscular Grande ali Lá vai o cara empenar a mesa De novo Tivemos que sair do lugar Porque demos prejuízo na mesa Vai dar outro prejuízo aqui no flow Vai empenar a mesa E olha a grossura da madeira aí Aqui eu acho difícil É grosso aí, Ana Cara A minha água fudeu Chegou a quinta série A gente tem Tá tempo Mas a quinta série volta É grosso Seja bem-vindo, Ralf Obrigado, gente Boa tarde Ralf O é teimoso O é teimoso O é teimoso Foi foda O cara lá embaixo Me perguntando É o Ralf É teimoso Tá sério Ele perguntou pra mim É o Adam O príncipe de Eterna Eu falei Puta, mas alguém Lembrou desse caralho Esse é o favorito? É o Ryan Pra mim Não vou falar Que eles falam pra mim Não É O processo é tudo legal É o Adam É o Adam É o Alf Pra mim é zoado Quando eu falo O Shain Famoso Deixa pra lá Não conheço o Shain famoso É não Mas deixa pra lá Depois eu falo em off Até eu fiquei curioso aqui Contarei Os caras estão segredinho Né Fredão Os caras estão segredinho Segredinho É Começou lá E agora Não fala Não fala Não fala Vamos falar Vamos falar do Fred Não precisa colocar na roda É Coloca na roda Não é uma coisa estranha pra você Libera logo Fica fazendo o charme Não Olha É o Harold Kelly Voltando aqui ao campeonato Esse é o favorito Eu vi você usar uma expressão Bem interessante É o Rony Colley Mas da cadeira de roda É o Rony Colley Tava a dominância dele Não é esse? Não acho que não foi o que eu falei Não Acho que foi você Não Ele é um cara que Ele tem vários títulos Ele ganhou quase tudo Achei que tinha sido seu Então bato aqui Ano passado Olha só E ela vai participar mesmo Do rolê É isso Ela veio mesmo É sobre isso É vontade Ano passado Ele ficou em segundo lugar No Olimpia Apareceu um cara novo Alguém usou essa expressão Que eu achei interessante Que era o Rony Colley Da cadeira de roda Não, mas é Uma boa expressão Mas ele chamou ele Lá fora de The King mesmo Ele chamou? Ah Chamou Uma coisa que foi curiosa Ele conta a história Então ele está falando aí Não sei se a gente está sem áudio Mas principalmente ele está contando a história De cada um dos atletas É isso? É E ele fala como aconteceu a lesão Quando foi Ele passa esse histórico E mostra a superação do cara Entendeu? Que eu acho que também é um dos pontos altos da categoria Sim Esse é o grande lance Faz com que se entenda melhor as coisas Esse é o Andriuli Gabriela Italiano Muito bravo O ombrão Da hora É O ombro dele está bem Uma ponta bonita ali Um ombrado Exato Parece a armadura do Aldebaran Que está ali atrás Eu não me lembro qual colocação ele ficou no Olimpia Mas ele ficou atrás do Gorila Ficou atrás do Gorila Ficou atrás do Gorila Foi o campeão do Olimpia Eu não lembro o nome A gente pode pesquisar Em segundo ficou o Harold Kelly Em terceiro ficou o Gorila E esse era um dos caras com os quais ele estava preocupado Ele falou Pô, esse Andriuli me preocupa porque ele é muito bom Temos uma técnica agora Nova E você foi que foi no ombro, né? Foi ali Está aqui Está aqui Muito bom A delicadeza, né? É, está bem Passou entre todo mundo Passou pelo Vedita Não derrubou nada Ele era um atleta normal também Verdade Conta a história dele, Alves Eu conheço ele Mas a história é bem sério Você morou na Itália, não foi? Aham E aí Conheci A gente teve Logo quando eu saí da última empresa Que eu trabalhei lá De Desseponimentos Tsunami Ele entrou um pouco depois de mim Era um atleta Como eu falei Normal Como qualquer outro Não tinha nenhum problema Eu sei que ele sofreu um acidente de carro Pois é A maioria deles é um acidente de carro Ele conta a incidência maior É um acidente de carro Uau E assim Superação depois, né, cara? Porque Você nascer Com alguma deficiência Você Entendeu? Você meio que acostuma Mas depois Você não tem outra referência É É É muito difícil isso A maioria O que deixou a gente A gente discutiu isso no Olimpia Inclusive E ficamos pensando Por que será que esse acidente de carro Qual é o mecanismo da lesão? Porque é sempre Na coluna Baixa Mas aí Será que a parte do cinto de cima Arrebenta E só aquela parte de baixo Segura E o cara faz um chicote Em alguns casos sim Em alguns casos sim Às vezes Como é que fala? O próprio encosto Na hora que ele vem Entendi Tá Entendi Por isso que nos testes De crash Dos carros Uma das ideias É avaliar Como é que seria mais Ergonômicos Encostos O banco em si Para evitar Esse tipo de situação Para justamente virar Como os seus cockpit Mesmo Dos de Fórmula 1 Muito legal Agora Olha Como ele tem um encosto Um pouco mais alto Do que os outros Que indica que é uma lesão Um pouco mais alta Até para talvez Ver ali Não dá Ou estou enganado Na parte de baixo Do trapézio Qual a impressão? A região da lesão? Você fala? É A cicatriz da cirurgia Não me parece Não É só mancha No meio Mas tinha uma bolinha branca Ali Eu acho que é só mancha Da pintura E aí percebam Como que a parte de cima Do abdômen dele contrai Até os oblíquos Ali está metade Dali para baixo Dali para baixo Já não tem ativação mais E aí eu vou fazer a pergunta Para vocês meninos Vocês que manjam mais De ciências de treinamento E tal É bem visível nele Que a porção mais baixa Aqui da dorsal É mais enfraquecida Né? Essa possível lesão Que ele tem Mais Acho que ali De vertebras lombares Poderia estar influenciando Na ativação Dessa região Porque não sei Parece que ele não consegue Tão bem Para gerar um sinal hipertrófico Mas o grande dorsal A inervação dele Vem do alto Vem mais alta É isso que eu pensei Eu pensei na inervação É isso que eu queria Pensei na inervação Mas aí Sei lá A cabeça vai Para alguma questão Do movimento Do exercício Ali e tal Tipo mais prática Sabe? Pensando o quanto É É por isso que eu pensei Porque a inervação De dorsal Vem de cima Vem mais a torácica Do grande dorsal Sim É mas a torácica É torácica alta Até eu acho De o cara De lombar E sacral Não É não Mas é um ponto Bem interessante Ou se efetivamente É só ponto falho Do cara mesmo Por questão de trabalho É onde eu queria chegar Boa Não Mas todos eles Têm Essa falha Um pouco mais Eu acho que é Pela dificuldade De ativação Da musculatura Do exercício Uma dificuldade maior Para remadas E tal É Tá aí Precisa desenvolver Uma remada Do Lala Para os cadeirantes Tá merda Eu ia falar Eu faço piada Com tudo Mas ó Mas ó Esse já tem Esse já tem Uma ativação maior Você vê Até o É mais baixa É E tá seco Bonito também Tá Vamos ver o abdômen dele O abdômen Vai sobrar um pouquinho Sim Vai sobrar sim Independente Acho que de onde Tivesse da lesão Quer dar um up Na sua casa Eu quero dar um up Na minha casa Eu também De graça Tô precisando Você quer dar um up Na sua casa Serviços Alf Mas o cara Ele consegue Faz tudo É A parte baixa Veio bem Veio bem E ele tem A parte baixa Da dorsal Muito boa Comparado aos outros Sim E tem uma gineca Bonita Esse é o Esse é o Galon Galon Grigsby Grigsby Americano Grigsby Galon Grigsby Tu é brabo Nossa polícia Eu nem ia tentar Eu ia falar Gente Vou dar um apelido Pra ele Mas o cara O cara chama Galon Galon Não Eu pensei Fazer a piada Mas eu falei Essa eu vou segurar É Não vai cair a live Eu falei Essa eu vou dar uma segurada A lacração vai derrubar a live E gente Quando a gente fala Tem uma gineca bonita também Não é crítica ao cara não Tá gente Tipo tem Tem É a genética É a gineca dele É a gineca dele É Então assim Beleza Ele tem Poderia ser melhor Resolvido isso Poderia fazer uma intervenção cirúrgica Não faz É questões assim Estamos analisando O físico do cara E eu estava analisando aqui Não tira o mérito dele Estava analisando uma outra coisa O Fredão está mandando muito ali na barra Mano Fala dessa barra aí Está escondida Não Fala dela Agora você vai ter que falar Você comeu Eu vou falar escondendo a caixa Pessoal Eu vou comer Não vou dividir com ninguém Por favor Fala aí da barra Fala aí no começo Barra wafer Barra wafer é top Vicia Agora olha o nosso sueco Que é o nosso concorrente Esse é o sueco Que é o Antony Cadraui Daqui a pouco a gente A gente coloca a barra nele É Mas eu aviso a vocês Que eu vou comer todos Estou com a barra na boca Está tentando acabar Está bem difícil Está degustando Olha o mosto muscular dele Já com aspecto mais sólido Uma musculatura bem arredondada Não é tão grande quanto o Gorila Mas ele Olha ele tem um Mas o ombro ali também É a qualidade Um grande Eu acho que ele vai ficar em top 3 E o Gorila em 4 Uma disputa bem interessante E aí a gente vem Para uma discussão Que é muito interessante E ele consegue puxar o tríceps Eu acho que isso é uma vantagem dele Na questão da pose Verdade Entendeu? Ele não sobe lá do braço Ele consegue virar ali E tal As costas estão Olha o dorsal do cara As costas estão muito boas Estão bem secas Mas assim Aí é outro ponto que a gente Se eu for prolimpo esse ano Eu vou tirar essa dúvida Porque ele tem muito mais mobilidade E ativação Ele consegue mostrar muito mais Aquilo que você comentou É bem interessante Você vê que o encosto dele Não existe Quanto que isso é levado em consideração Mas ele está em um dry muito grande Nessa pose mesmo Dá para ver o tríceps dele Fibrando inteiro É verdade Mas essa é uma discussão Que eu quero trazer aqui para vocês O quanto que A gente tem o albino Com mais volume E esse cara com mais condição Mais definido E aí Chaim Depende da montada do árbitro Esse que é o problema Porque são dois pontos Que Porque são dois pontos Que Se levam em consideração Mas e aí Caraca E qual vale mais Qual que vai na frente O grande desafio Seria mensurar isso aí Entendeu Porque vamos supor Que os dois Têm o mesmo peso Qual que é o primeiro critério E vamos dizer O Gorila Teve nota 8 De volume E o cara 6 Mas no acondicionamento O Gorila teve nota 6 E o cara nota 9 É na matemática Mas como que você mensura isso De maneira objetiva Não tem como Não tem Eu lembro que isso aí Foi inclusive uma puta De uma discussão antiga Que tinha na antiga federação Sobre como que ia ser Os critérios De pontuação Avaliação Para desempate Aí entra a questão de Simetria Volume Definição Qual que é o primeiro critério Do bodybuilding É o volume Primeiro É Eu venho dessa escola aí Eu também Primeiro critério É volume Segundo critério É definição Terceiro Você não está enganado É simetria Escola pajé De pose Tipo isso Exatamente isso O Tamer já falou Que é um tripé Igual Meio peso igual Então Caraca Mas é assim Mas eu digo No desempate Mas para mim No bodybuilding Como é o esporte O maior tem que ganhar Tudo empatado O maior tem que ganhar Porque o que eu penso Até é o seguinte É muito mais difícil O cara colocar volume muscular Do que colocar definição Faz sentido? Sim Então porra Vamos valorizar O que é mais difícil Concordo Eu penso dessa maneira Entretanto Quem sou eu né Esse cara está bem volumoso É mas está bem redondo Só que a definição É o Raj Raj John Ele é o teu limite Do que eu falei Ele é o maior 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 Nossa Puta merda Muito bem observado Muito bem observado Chayim Palmas para o Chayim Porra Eu estou aqui Numa cadeira de rodas Competindo Os caras estão preocupados Pelo meu Suvaco Suvaco Ok Jato Chayim O Chayim é uma pessoa Exigente Tu foi olhar o meu Suvaco Não pode Não pode ter pelos corporais Quis atenuar O Chayim é legal A gente não pode ter pelos corporais Muito bem observado Olha o Pose Down O Pose Down O Gorila já colou ali No Harold Kelly Agora tem que explorar Aí é mais uma vez Pessoal Possivelmente já não está contando tanto ponto Mas aí Ou já está definido a pontuação Mas ele tem que mostrar o ponto forte dele ali E não mostrar tanto fraco Não mostrar tanto fraco Não mostrar tanto costas Esse duplo bíceps dele também melhorou Achei Você achou Aqui ele expandiu do jeito dele certo Aí ó Entendeu? Aí que não tinha pressão Ele falou Aqui Dane-se É Eu acho que foi isso Eu vi até certinho a separação Dos dois dorsais Eu acho que foi aconselhado Ele acertar ele na hora de Confundiu né É Ô cara Mas tá bom Competir fora do Brasil É um negócio Competir no Brasil Não é fácil Competir fora do Brasil Já envolve uma logística Um pouco diferente também Competir fora do Brasil Cadeirante Principalmente pra eles Tem uma outra logística E aí só pra trazer um pouco De cronograma Daqui a pouco A gente tem Men's Fizik Certo Mauricião? Men's Fizik Biquíni Por sinal Caique Pro Deixa eu ligar meu microfone Deixa eu ligar meu microfone Aproveita que você tem o microfone Ligue eu Tem que aproveitar Daqui a pouco Men's Fizik As prévias Com Diogo Vitor Chaves Emmanuel Emanuel Davinima Pro E vários outros E teremos também A Biquíni As prévias da Biquíni Já já E além disso Teremos aqui na nossa mesa Felipe Franco E Caique Pro Estão chegando já Pra fazer essa prévia Caraca Juntos Acabaram de treinar Lá na área 51 Gravaram um vídeo Lá pra Grove E Cara que produção A Grove Pesadíssima A treina Vem pra cá E ninguém melhor do que eles Pra vir comentar A categoria Pois é Não tem O melhor time Atualmente É o da Grove Tem os especialistas Tem os atletas Então sempre se consegue Montar o melhor painel E aí galera Já teve o Pose Down Agora será a premiação Agora é a premiação Já vamos com tudo Galera do chat O que vocês acham aí Aproveitando Falar de chat Se você não deixou o like Você é muito do safado E da safada também Para as meninas Então por favor Não sou muito do safado 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 Então já aproveita Dê a sua dedada No like Agora Fortalece aí Tem Uma informação aqui Relevante Vai sair um O Ramon vai falar Às 15 horas Hum Não pode ser Muito bom Um podcast Tá Com o Pacholó Que ocorreia Então a gente vai poder Ter uma ideia Um pouco melhor Do que O que passa na cabeça Lá do Do Dino Muito bem Muito bem Chegou um outro mano ali Que isso aí A galera comentou aqui Sobre a cadeira top Do narrador É tunada É tunada À noite À noite Era cheia de LED Ai caralho Você vê ele vivo de longe A solda gira assim Falsa Muito louca Não O cara é bravo Eu gostei do sapato dele Com o sapato muito bravo também É boa Sai foguete A cadeira civil é rock Mas teve um cara do Olimpia Muito bom O Mourinho Parecia o Ruff Diesel Dá o wheelchair Pra descer do palco Tem as escadas Sim O cara rampou as escadas Pesado hein O cara desceu Caraca Os caras tem uma habilidade Não acredita Olha o sapatão dele Que bravo Olha quem chegou Chegou os meninos bravos Esse foi o sexto lugar Não acho que já foi o quarto Não quarto não Foi quinto Foi quinto Boa tarde Agora terceiro Está premiando a categoria O wheelchair agora Então mas a primeira São que está dando agora Para o terceiro Que vai chamar agora É o terceiro Terceiro lugar então Caraca é o terceiro? Não Acho que é o quarto Acho que eles estão premiando Todo mundo Ah estão dando Estão dando a medalha De participação e tal Bom demais É esse Esse é o Galon Grigsby Grigsby A dorsal baixa É só medalha de participação mesmo? Eu acho que agora começou Agora vai Acho que como tem patrocinador Agora vai dar agora a premiação Deve ser quinto ou sexto Opa Opa Esse é o campeão Não era? Você está com áudio aí? É De trás para frente Já foi um monte de gente Não Esse é o primeiro Esse daí Ele era o campeão Mas ele foi jogado ali Para quarto ou quinto Não Não tem produção Será que sim O Gorilla e o E o E o E o sueco Caraca Foi mesmo Não Volta não Calma Não Coloca o volume Para ver o que está acontecendo Como Caraca Cara É Segundo e primeiro agora Terceiro Terceiro Então Gorilla Albino Terceiro Lugar Grande show Grande show Deu show Com toda dificuldade Tomou um tombo ontem Se levantou Recuperou Mas justo O que vocês acham? A gente comentou Então É o terceiro Quarto O que eu não entendi Foi primeiro O Harry O Harry Quero ficar lá atrás Pelo desenho Que ficou ali O samurai Venceu É Exatamente Não Mas pelo desenho O outro cara Ia ficar melhor também É Porque ele vai ficar Entre o samurai Não Entre o samurai E o Andriuli O samurai Que é o Anthony Eu acho que o Gabriel Ele vai ficar em segundo Foi isso Foi isso O samurai Ganhou O samurai Ganhou Caraca Mas muito menos volume Ganhou Ganhou na condicionamento Ganhou na qualidade Ganhou na qualidade Eu parecia ser Um dos menores Do palco Será que tem mais peso O condicionamento Lá Por ser algo Mais complexo Desatingido Interessante Não parece Miguel Porque tem cara Que era bem pequenininho Então E não tinha nem condição Nem volume Nem porra nenhuma Caraca Eu não achei que ele levava não Não Pra mim Pensando em balanço De volume E condicionamento O italiano Estava melhor O Andriuli Concordo 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 Olha Eu não entendi Nada Pouca gente Entendeu Pois é Pois é Cara Vai ser muito legal Logo depois Das competições O Tyler Mannion Que é o vice-presidente Da Pro League Neto do Jim Mannion Que é o dono Do negócio Ele tem feito Umas Uns vídeos Explicando as colocações Dando os feedbacks Pose a pose Então a gente vai saber Esclarecendo mesmo O Ramon ficou em segundo E o vice-presidente Ficou em primeiro Direitinho O que que fez Acontecer aquilo E eles vão explicar Possivelmente Essa categoria Também Olha o troféu Cara Da hora Cara O troféu Muito mais bonito Do que o Não é muito mais É muito mais bonito Que o da Classic Troféu E vou falar Que uma besteira Sem conhecer disso Em profundidade Ganhou o cara Com a menor lesão A lesão De menor gravidade Pois é Se a gente for tirar Como referência O encosto da cadeira É o cara Com a menor gravidade De lesão Realmente É o cara que tinha Mais ativação de costas Mais mobilidade Conseguiu fazer as poses Conseguiu posar Muito melhor Puxar o tríce E tudo mais Fazer até o twistzinho Acabou a dinastia Desse rala E perdeu Dois seguidos Acabou Perdeu dois seguidos Nem que foi perdeu Agora ele ficou Quarto No Arnold Caraca E o Gurila Albino Poderia ter chegado Melhor ainda Poderia Mas aí Dentro desse desenho Aí eu volto Para o tema Tivesse chegado Mais condicionado Um tanto Ele tinha ganhado No campeonato O Renato e o Júlio Chamaram bem a atenção dele Quando fizeram o primeiro treino Na primeira avaliação Ele perdeu o nosso quarto Falaram que ele estava Ele estava bem atrasado Porque precisaria estar E apertou muito Nesse final também Poderia ter chegado Poderia ter Maurício Eu posso fazer uma pergunta Para o pessoal Que está assistindo aqui Claro Pergunta rápida Vocês estão vendo aí Vocês imaginem você Que pula o seu dia de perna Não faz seu agachamento Não faz seu lag O que é que esses caras Dariam para poder ter Um dia de perna No treino Pensa nisso A próxima vez Você fugiu do dia de perna Esse sabão aí Vagabundo Vagabundo O que é que esses caras Não davam para ter Um dia de perna Dois, três dias de perna Na semana Vagabundo 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 Obrigado.